Música Olá, está no ar mais um minuto LFTV e você vê agora os destaques dessa semana. A Prefeitura de Lauro de Freitas sancionou a lei que proíbe a distribuição dos canudos de plástico nos estabelecimentos da cidade e as penalidades aos que descumprirem a lei variam de notificação a multa de R$ 2.400. O PROCON Lauro de Freitas realizou a Operação Chamas para fiscalizar lojas que comercializam fogos de artifício no município. A nossa equipe acompanhou a ação que visitou todas as lojas da cidade e emitiu autos de infração e apreensão. E a matéria completa você encontra nas nossas redes sociais. Quem vai pegar a estrada no feriadão de São João pode contar com as dicas que Fran Oliveira da VH Service Car deu à nossa equipe. É muito importante ficar atento aos cuidados com os carros e ter muita atenção na estrada. E a nossa dica LFTV especial de São João é pra você que ainda não sabe o que fazer nas festas juninas. O tradicional cama-forró contará com mais de 50 atrações que se apresentam no espaço Camaçari 2000 entre os dias 21 e 23 de junho. Os portões abrem às 18h e para saber detalhes da programação, acesse o nosso site lftv.com.br. O minuto dessa semana fica por aqui, mas continue nos acompanhando nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Lauro de Freitas acessando o nosso site lftv.com.br. Um excelente São João pra você e até a semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!